Daí, José. Estamos aqui com o prefeito de Alto Paraguai, prefeito... Adair. Adair. Prefeito que tem um conhecimento profundo dos trabalhos que a Empaer Mato Grosso faz para a agricultura familiar. Prefeito, qual a sua posição sobre a Empaer e quais os encaminhamentos que você acha que o governo teria que fazer? Olha, primeiro eu sou a favor da manutenção da Empaer, né? Eu sou da zona rural de Alto Paraguai, que se formou através da assistência técnica e da parceria com a Empaer. Isso há mais de 20 anos atrás. A Empaer foi importante para enraizar as famílias no campo, para desenvolver o município. A gente sabe que depois disso a Empaer passa por dificuldade, mas eu sou da opinião que tem que... Se a criança tem poeira, tem sujeira, então que lava a criança, mas não joga a criança fora. Eu acho que a Empaer é uma preciosidade e está precisando justamente disso, né? De consertar o que tem que consertar, mas manter uma empresa, dando assistência técnica aí para as famílias, sobretudo para as famílias de baixa renda, que precisa aí desse aporte. A gente sabe da importância que é a assistência técnica para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida das famílias do campo. Pedro. Muito obrigado, prefeito Adair. O seu posicionamento é de quem conhece realmente o que é a Empaer, o que é o trabalho da Empaer. Fala com propriedade e o senhor sabe que pode contar conosco, pode contar com os técnicos, que eles sempre estarão lá para ajudar, auxiliar o município em qualquer que seja atividade, principalmente na nossa agricultura familiar, que é o nosso foco. Obrigado pelo seu posicionamento. E pode contar comigo também, eu tenho levado esse posicionamento meu para todos e vou continuar aí junto na luta para poder fazer da Empaer uma empresa enxuta, mais eficiente e que possa chegar aí para quem precisa, que é mais de 100 mil famílias de pequenos agricultores do Mato Grosso. Você vai estar com o presidente Botelho agora, ele tem sido um grande aliado nosso. Sua ajuda lá vai ser importante. Eu tenho falado com todos, nas audiências públicas que eu tenho participado, eu tenho deixado clara a minha posição de que o Estado precisa da Empaer, as pessoas precisam da Empaer e eu vou falar isso com todos os deputados, com o Botelho Botelho. Na primeira oportunidade vou falar também da importância de a gente poder se unir aí, para a gente poder dar o rumo que a Empaer precisa, mas que a Empaer continue a existir e prestar serviço para a população. Obrigado. Obrigado.